Neste vídeo, vamos explorar a noção de diferenciabilidade de uma função num ponto. Esta é a maneira sofisticada de dizer que vamos ver se uma função tem derivada definida num determinado ponto. Vamos começar por relembrar a definição de derivada. Existem várias maneiras de a escrever, mas para o propósito deste vídeo, iremos escrever a derivada da nossa função no ponto C, utilizando a notação de Lagrange, este f' aqui. A derivada da nossa função f em C é igual ao limite quando x tende para C de f de x menos f de C, isto sobre x menos C. Eu sei que esta fórmula, quando se vê pela primeira vez, parece um pouco estranha, mas não é. São apenas cálculos para determinarmos o declive. Este f de x menos f de C é a nossa variação da função. podes pensar nisto também com uma variação em y, se y for igual a f de x. E aqui temos a variação em x, x menos C. O que estamos a fazer é ver qual é o declive à medida que x se aproxima de C, isto é, à medida que a nossa variação em x se aproxima de zero. Agora vou fazer algumas afirmações e não vou prová-las de modo rigoroso. Vou trabalhar mais a intuição. A primeira afirmação que vou fazer é, e vou escrevê-lo aqui, se o nosso f é diferenciável em x igual a C, então f é contínua em x igual a C. Ou seja, estou a dizer que se sabemos que f é diferenciável, isto é, se conseguimos determinar este limite, se podemos encontrar a derivada em x igual a C, então a nossa função também é contínua em x igual a C. Isto não significa que o contrário aconteça necessariamente. Veremos um caso em que isto não acontece, ou seja, uma função contínua que não é diferenciável. Outra maneira de interpretar o que acabei de escrever é, se f não for contínua, então f não será diferenciável. E deixem-me só apontar isto aqui para não nos perdermos. Se f não for contínua em x igual a C, então f não é diferenciável em x igual a C. Vou dar alguns exemplos de uma função não contínua, e de seguida iremos pensar se somos capazes de encontrar esse limite. E o primeiro desses exemplos é onde há uma descontinuidade. Como podemos ver, nesta função aqui, ela é definida em C, é igual a este valor, mas quando x é maior do que C, a função tem uma descontinuidade. Há aqui um salto, vem aqui para baixo. E o que aconteceria se quiséssemos calcular este limite? Bem, tudo isto aqui é o declive de uma reta entre um x arbitrário, pode ser este aqui, este seria o x, e este seria o nosso ponto x f de x, e este ponto aqui, que seria o ponto c f de C. Então, vamos ver o que acontece aqui à esquerda de C. Vamos determinar este limite. Ok, é o mesmo que encontrarmos este declive. Vamos fazer com que o x se aproxime mais um pouco, e vamos determinar o declive. E ainda mais, vamos ainda aproximar mais e determinar esse declive. Em todos estes casos, o declive é zero. Ao ver isto, a derivada ou limite, quando nos aproximamos pela esquerda, parece estar a aproximar-se de zero. Mas e se fossem os valores de x à direita? E em vez do valor de x estar lá, se considerássemos este valor de x aqui? Para este ponto aqui, o x f de x, o nosso declive, se considerarmos f de x menos f de C, sobre x menos C, seria o declive desta reta. Se chegarmos ainda mais perto, então esta expressão seria o declive desta reta. E à medida que nos aproximamos cada vez mais de x igual a C, vemos que o declive está a ir para menos infinito. E o mais importante é que o valor desta expressão aqui está a afastar-se do valor ali. Os valores à direita e à esquerda são muito diferentes. Então, mais uma vez, isto não é uma demonstração, não é uma prova matemática. É apenas ver o que acontece e utilizar a intuição. Ficou claro, pelo menos para este caso, que se f não é contínua, então f não é diferenciável. E vou escrevê-lo aqui, não diferenciável. Vejamos outro caso que chamamos de descontinuidade evitável ou removível. Então, mais uma vez, vamos ver o que acontece quando nos aproximamos de C por valores de x à sua esquerda. Este é o ponto x f de x. O que é interessante neste caso é o declive da reta que liga x f de x e c f de C, que é este ponto, não aquele. Temos aqui uma descontinuidade removível ou evitável, mesmo aqui. Então, esta expressão é o declive desta reta. Então, à medida que x se aproxima de C, vamos calcular o declive desta reta aqui. Se x ficar ainda mais perto de C, estamos a calcular o declive desta reta. E assim, à medida que nos aproximamos de C por valores de x à esquerda de C, isto é, se aproxima de C por valores inferiores a C, vemos que o declive se aproxima de menos infinito. Se nos aproximamos de C por valores superiores a C, isto é, pela direita, este é o nosso x f de x. O seu declive é positivo e vai aumentando à medida que nos aproximamos de C, até que tende para mais infinito. De qualquer modo, não é um valor finito definido. De um lado, está a ir para mais infinito. Do outro, está a ir para menos infinito. Então, neste caso, o limite desta expressão não vai existir. Mais uma vez, chamo a atenção para o facto de isto não ser uma prova rigorosa. Estou a tentar mostrar uma função descontínua onde possa haver isto. Podemos falar das situações em que f não está definida em C. Com certeza que, nesses casos, a função não será contínua se f não for definida em C. Então, se f não for definida em C, esta parte da expressão não faz sentido. Podemos, então, afirmar que f não é diferenciável. Mas agora, vamos a outro caso. Acabei de apresentar bons argumentos para quando uma função não é contínua, em que a função não é diferenciável. Mas podemos ver outra coisa. Se f é contínua, é diferenciável? Será que podemos afirmar isto? Na realidade, é que existem muitas funções que podem ser contínuas em C, mas não serem diferenciáveis. Um bom exemplo disto é uma função módulo. Não é obrigatório que o seja. Consideramos, então, a função y igual a módulo de x menos C. Por que é que esta função não é diferenciável em C? Vamos ver o que está a acontecer. Pensa bem nesta expressão. Lembra-te que esta expressão, tudo o que está a fazer é calcular o declive entre o ponto x, f de x, e o ponto c, f de c. Então, se x está aqui, digamos que este é o x, f de x, portanto, o limite à medida que x se aproxima de C, por valores inferiores a C, teremos este declive. À medida que nos aproximamos, vamos ter este declive, que, na verdade, será o mesmo. Neste caso, será negativo. Assim, à medida que x se aproxima de C pela esquerda, esta expressão será negativa. Mas à medida que x se aproxima de C por valores superiores, por valores à direita, esta expressão será 1. O declive da reta que liga cada um desses pontos é 1. Temos assim que o limite desta expressão, ou o valor desta expressão, está a ir para dois valores diferentes, consoante x se aproxima de C, pela esquerda ou pela direita. Quando se aproxima por valores à esquerda, podemos dizer que tende para menos 1. Quando se aproxima pela direita, vemos que é 1. Sabemos que, se nos estamos a aproximar de valores diferentes, fazendo o limite à direita e à esquerda, então o limite não existe, porque os limites laterais são diferentes. Então, este ponto é não diferenciável. Vemos isto muito intuitivamente se pensarmos na derivada como o declive da reta tangente. Neste ponto, podemos desenhar um número infinito de retas tangentes a ele. Esta é uma maneira de pensar na diferenciabilidade de uma função. Podias dizer que esta seria a reta tangente. Mas, então, eu posso fazer isto assim. E por que não pode ser esta a reta tangente? Ora, só o ponto C₀ é que pertence à reta. Podíamos continuar a fazer isto. Não podem ser retas tangentes ao ponto C₀? Podíamos continuar a fazer isto indefinidamente. A grande conclusão a tirar disto, pelo menos intuitivamente, é que se F é diferenciável em C, então é contínua em C. E que também pode ser interpretado se F não é contínua em C, então F não é diferenciável em C. Espero que estes dois exemplos te tenham acusado a intuição relativamente a isto. Mas vimos também que o facto de F ser contínua não implica ser diferenciável. Muitas vezes será diferenciável, mas não é obrigatório nem garantido que o seja. A função módulo é um bom exemplo disto mesmo. É uma função contínua em C, mas não é diferenciável em C. É um bom negócio disto mesmo. Obrigado.